Para ele teria que colocar a bola em Costiga, não propriamente é o Lietza. Agora aí está, Costiga pode marcar, está sozinho, rebateu o gol! E aí está mais um! É o quinto do Sporting! E é o primeiro de Elmer Costiga, bom passe de Diogo Salomão! Excelente movimentação, Tiago! E é o passo de Diogo Salomão colocando para Costiga, que não podia repartar-se, está aqui a jogada em Costiga. O passo de mostra! É outro com o pé esquerdo, o passo de Diogo Salomão e depois de Elmer Costiga. A ganhar bem ali a cara do guarda-redes, como se chama dizer, e a aproveitar para fazer o seu voo da ordem, ele esteve na assistência. Obrigado! E aí E aí E aí E aí E aí Eu te abenço.